Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, sexta-feira, 13 de janeiro de 2022, vamos apresentar um comparativo de rentabilidade 2020 a 2023 do setor elétrico. Sete empresas selecionadas aqui pelo canal. CEMIG, CPFL Energia, Copel, Alupar, Taesa, Engie, Isacetep Transmissão Paulista. Quer saber mais o detalhamento deste comparativo e a empresa campeã, continua com a gente aqui em nosso vídeo. Primeiramente, explicar para o pessoal a metodologia utilizada. Nós selecionamos boas empresas pagadoras de proventos do setor elétrico e utilizamos uma ferramenta de montagem de portfólio do site Meus Dividendos. Lá você pode fazer a montagem de um portfólio, de ações, fundos imobiliários e fazer uma simulação no tempo. Então, nós tomamos por base a data de ontem, partindo do dia 10 de janeiro de 2020 até 12 de janeiro de 2023. E todas as empresas com a mesma data de compra de ações das respectivas empresas, com um investimento inicial de R$ 10 mil cada. Então, valores mais próximos aqui de R$ 10 mil que utilizamos como investimento inicial para cada uma dessas empresas que proporcionou uma quantidade X de ações para cada empresa com base nos respectivos preços unitários neste dia 10 de janeiro de 2020. E as empresas com as seguintes ações A LUP11, que é a unit da LUPAR CMIG4, a ação preferencial CMIG CPFE3, que é a ação ordinária da CPFE Energia CPLE6, que é a ação preferencial B da Coppel ENG3, a ação ordinária da ENG Brasil TAEE11, que é a unit da Taesa E TRPL4, que é a ação preferencial da transmissão paulista ISACETEP Bem, pessoal, e como foi aqui a performance dessa carteira criada aqui, investimento de R$ 70 mil, R$ 10 mil em cada empresa Nós tivemos aí uma rentabilidade no nosso portfólio de 71,08% apenas nesses três anos Considerando que 2020 e 2021 tivemos aí os anos aí bastante afetados pela pandemia Então nós queremos ver aqui a resiliência, como é que foi aí que passou essas empresas Passaram essas empresas aí do nosso setor elétrico brasileiro Então, o investimento inicial, custo de aquisição aqui na verdade De aproximadamente R$ 70 mil Hoje teríamos um patrimônio aí de R$ 95 mil Em que tivemos aí proventos acumulados aí de R$ 23.988,83 Então nós temos aí um lucro acumulado de mais de R$ 49 mil Investimos R$ 69 mil, tivemos um lucro de R$ 49.071% de rentabilidade de nosso portfólio Agora vamos ver o desempenho de cada um dos papéis Primeiramente, começando pela CEMIG CEMIG, nosso investimento inicial em torno de R$ 10 mil Hoje teríamos um patrimônio de R$ 21.994 E mais de R$ 4.300 de proventos Segunda empresa, Taesa Taesa os mesmos de R$ 10 mil de investimento inicial Hoje teríamos R$ 16.500 E mais R$ 6.390 de proventos Rendimentos, juros sobre capital próprio Pagos aí pela Taesa Mais uma empresa, Coppel Os mesmos de R$ 10 mil Hoje teríamos R$ 13.800 E mais R$ 4.000 De proventos Já a Isacetep Transmissão Paulista Os mesmos R$ 10 mil de investimento inicial Hoje teríamos um patrimônio de R$ 12.445 E mais de R$ 3.200 E mais de R$ 3.200 em proventos Pagos pela Isacetep CPFL Energia Teríamos um investimento inicial Aproximado de R$ 10 mil Hoje teríamos R$ 10.800 E um rendimento aí Os proventos recebidos aí Mais de R$ 3.472 Já a Lupa Fechando aí nosso setor de transmissão Teríamos um investimento inicial De aproximadamente R$ 10 mil Hoje teríamos R$ 11.292 E pouco mais de R$ 1.087 Em proventos Por fim a Engie Brasil Teríamos um investimento inicial De R$ 9.982 Aproximadamente os R$ 10 mil Que foi colocado como meta Para cada papel Hoje teríamos aí pessoal Reduzido nosso patrimônio Teríamos R$ 8.654 Por quê? Por conta da queda da cotação Da Engie Brasil Desde a data de aquisição Simulada lá em 2020 E mais R$ 1.385 Em proventos E agora um detalhamento pessoal Desse desempenho de cada papel Começando aqui pela Engie Brasil Nós teríamos aí Um investimento inicial De pouco mais de R$ 10 mil Hoje teríamos reduzido Nosso patrimônio para R$ 8.654 Aqui vemos a variação do papel Entre R$ 34 e R$ 43 E hoje R$ 38 e R$ 81 No momento no dia 12 No momento que tiramos esse print Temos aí um pagamento aí De proventos De R$ 1.385 Em que teríamos uma rentabilidade Só do papel Só das ações negativas De menos 13,3% Somados aí aos proventos Somados aí aos proventos Uma rentabilidade positiva Mais mínima aqui De 0,58% E aqui a participação No nosso rendimento total De R$ 71,08 De 0,08% Agora CPFL Energia Teve essa variação aqui Apresentada Nós teríamos um investimento inicial Aproximado de R$ 10 mil Teríamos R$ 10,800 Com mais R$ 3,400 de proventos Teríamos aí um rendimento Apenas dos papéis Na casa dos 34% Em proventos 8,35% Rendimento somado aqui Acumulado de 43,13% E no nosso rendimento total É 6,16% de participação Já a LUPAR Que partiu também dos mesmos R$ 10 mil Temos aqui a variação de cotação Já mais localizada Na casa dos 23 a 29 reais Hoje não, dia 12 Estaria em 28,66 Um patrimônio hoje De R$ 11.292 Mais R$ 1.087 De proventos 10,9% O rendimento da carteira Apenas os papéis 13,16% De proventos Ou seja Foi mais rendimento em proventos 24,05% Total de rendimento Somados proventos e ações E 3,43% No nosso acumulado Aqui de 71% De rentabilidade Já a transmissão paulista A Isacetep Tivemos aí também Uma variação Já mais Valores mais próximos Aqui Variando de 20 a 25 reais Os mesmos R$ 10 mil Iniciais Hoje teríamos 12,445 Mais R$ 3.263 Em proventos 32,67% O rendimento da carteira Apenas com as ações Mais 24,6% De proventos 57,28% Total 8,19% Na rentabilidade Da carteira Copel Copel Variou aqui Na casa dos 5,42 A 8,74% Estando no dia 12 Em 7,73% Começou também Nos aproximados Dez mil reais Variando hoje O papel Nossa carteira Para 13,836 Mais 4,022 De proventos Rendimento da carteira 40,4% Rendimento dos proventos 38,98 Quase 80% De rendimento 11,31% Na rentabilidade De carteira Já a Taesa Com a Unity Variou aqui Na casa dos 32 A 46 reais Uma variação Já bem maior De cotação Partiu dos mesmos Dez mil reais Para 16,521 Tivemos mais 6,390 Em proventos 63,95 A variação Da carteira De ações Mais 65,34 Em proventos 129,29% A rentabilidade Participação De 18,49 Nos 71% Da carteira Por fim A CEMIG A ação ordinária CEMIG 4 Variou de 8 a 12 reais 21,994 Hoje Nosso patrimônio Que partiu De 10 mil reais E também Mais 4,367 Em proventos Teríamos uma rentabilidade De carteira De 43,68 Mais em proventos De quase 120% Pessoal A CEMIG Pagou bastante Proventos E uma rentabilidade Somada aqui Entre proventos E de ações De 163,66% Participação No rendimento total De 23,42 Rendimento total Já falado Rentabilidade Da carteira De 71,08 Custo inicial Da aquisição Dos papéis De 69,882 Valor total Da carteira Hoje De 95,575 Com mais de 23,988 Em proventos E por fim Como é que ficou Nosso pódio Da rentabilidade Em primeiro lugar Ficou A CEMIG Companhia elétrica De Minas Gerais Com a melhor Rentabilidade Aqui acumulada Entre a rentabilidade No valor Das ações E a rentabilidade Recebida com proventos Em segundo lugar Ficou a Taesa Com a menção honrosa Aqui Pelos maiores proventos Pagos em valores absolutos A Taesa foi campeã Em proventos Ficando em segundo lugar Na rentabilidade geral E em terceiro lugar Quem já passou No pódio aqui Que a Coppel Em análise de rentabilidade Num período mais longo A Coppel Estava aqui antes No primeiro lugar Que hoje é Nessa análise Mais curta De 3 anos Também Anos de pandemia Tivemos a CEMIG Como a grande campeã E onde nós podemos Saber mais Sobre as empresas Aqui apresentadas A Lupa CEMIG Coppel CPFL Energia Procura lá no site Uma área de alerta ao investidor Cadastrando seu e-mail Você passa a receber Mensagens atualizadas Com informações Sobre essas empresas E é isso pessoal Se você nos acompanhou Até aqui Nosso muito obrigado Por prestigiar O nosso trabalho E não esqueça Um like Gesto simples Mas que ajuda Bastante o crescimento Do canal Além de ser um estímulo A produção de novos vídeos Para vocês Também se inscrevam E ativem o sininho Para sempre serem notificados De novos conteúdos E nos acompanhem E trajam conosco Nas redes sociais Compartilhem o vídeo Com seu amigo Parente Investidor Que gosta de receber proventos E não esqueçam Os comentários E sugestões Pois todos serão lidos E respondidos Com o maior prazer Tenham todos Uma excelente noite Um final de semana Abençoados a todos Se cuidem Um grande abraço E fiquem com Deus